Então meninas, estou levando vocês para comprar a decoração dos meus inscritos, vou fazer uma pequena festa e quero que vocês participem comigo, bora lá comigo? Se inscreva no canal 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 E quero agradecer a todos os inscritos e quem não for inscrito se inscreva e compartilhe este vídeo e quero agradecer a todos aqui presentes e quero agradecer também ao Peça e Alegria que eu bati um capo e na live dele e agradeço a todos.